Enquanto Você Treina Um podcast de Veja Apresentação Edgar Maciel Olá, seja muito bem-vindo a mais um Enquanto Você Treina Coloca a roupa, o tênis, se prepara para treinar com a gente Hoje o programa é muito especial para você que está começando a se exercitar Tentando colocar o exercício físico na rotina E é uma coisa que todo mundo passa, né? O medo, o receio, um pouquinho de vergonha de se inscrever na academia E aqui do meu lado está o meu companheiro parceiro de treino Daniel Bergamasco Editor de Veja Digital, tudo bem? Tudo bem, bom treino para quem está nos ouvindo Bom treino, bom começo de treino, a gente vai marcar aí meia hora de treino com você E os nossos dois convidados, Álvaro Leme, jornalista e youtuber, tudo bem Álvaro? Tudo bem, gente, prazer estar aqui Prazer é nosso E a Mariana Rosária, colega de Vejinha Oi, gente, bom treino Bom treino Vocês estão finos e sérios agora, antes dessa gravação É que é o começo Eu quero dizer que a gente gravou tudo o que foi dito aqui antes E aí vai ser uma edição especial Sabe páginas negras do podcast? Mãe desliga Olha, quando a gente começou a pensar nesse episódio A gente falou, quem tem medo de academia, né? Vocês têm medo de academia? Eu Tenho? Tenho Então, eu não diria assim medo Eu tenho, assim, eu acho um mal necessário Mas eu enfrentei a minha preguiça, a minha aversão, vai Não diria medo, aversão Mas é um enfrentamento diário, né? Porque a preguiça bate diariamente É, quando eu consigo ir é um enfrentamento diário Quando ocorre É um enfrentamento diário a cada 15 dias A cada 15 dias, ótimo Não, mas eu tô levando a sério dessa vez Depois que eu fiz 40 Aí eu falei, agora não dá mais pra adiar Aí, então agora eu tô conseguindo ir de verdade De verdade, assim, tipo, diariamente Quatro vezes por semana Às vezes no sábado, às vezes no domingo Nossa, mas isso é uma grande conquista Sábado e domingo Nem eu nem conheço E Mari? Ah, é complicado, né? É complicado? Faz muito tempo que eu não vou à academia, assim Assim, mais de ano Porque tudo na academia me incomoda, assim E a roupa incomoda As pessoas olhando Primeiro que eu me sinto observada Porque eu sou um exemplar grande de ser humano Eu tenho 1,73 Não é só isso Você tem a síndrome da superstar Se ela vê um flash Ela acha que estão tirando foto dela E não estão? Eu quero dizer que o fato de eu ter mania de perseguição Não significa que eu não esteja sendo perseguido É isso Essa frase é alguém e eu adoto pra vida Ser perseguido na esteira ainda Que você não sai do lugar Aquele lugar é assustador, assim Mas eu tento fazer exercício ao ar livre Foco no tento Porque eu não consigo manter regularidade Já fui andar de bike na Paulista com o Álvaro Comecei a patinar Decidi que ia ser patinadora artística É aquela coisa que a gente assiste Eu, Tônia E acha que parece que eu sou eu Eu quero, né? Eu vou conseguir dar os odopios Fazer tudo É meu momento Mas eu caía tanto Tanto, tanto, tanto Que assim, era Enfim, a gente me socorrer do nada Então é sempre Eu tenho muita vergonha Porque eu sou meio desengonçada Acho que todo mundo que é meio grande Que tem o estirão É meio desengonçado Então a academia Essas coisas de exercício Pra mim é muito difícil Mas eu acho que já é uma conquista Fazer inscrição Quanto hoje eu vou fazer inscrição da academia Vai lá Tira a timidez Sobe aquela escada Faz a fichinha Já é uma grande conquista Tem gente que para nessa etapa Eu faço até online Pra já não contaminar o ambiente Pelo amor de Deus Mas ó Eu fiz uma pesquisa Nos meus stories Pra perguntar pro pessoal O que que eles tem mais medo O receio Falaram Timidez Medo de cair na esteira E todo mundo ver Todo mundo olhar Como você disse Todo mundo tá te olhando E medo dos aparelhos Isso faz sentido pra vocês Assim, quando vocês entram Na academia Faz sentido ter o medo Assim, eu entendo Que a pessoa tenha o medo Mas A verdade é que as pessoas Não estão nem aí Pra você Pra o que você tá fazendo Ninguém tá olhando A verdade é essa Assim E eu comecei a tentar Prestar atenção Se estavam prestando atenção em mim Ninguém tá Tipo Eu fazendo Será que eu tô fazendo errado Fazendo certo Tinha ninguém olhando Tava todo mundo Tão preocupado Em fazer o seu certo Que Exceto se você cair da esteira O que também acontece muito pouco Pensa aí Qual foi a última vez Que você viu alguém caindo da esteira Gente, eu caí na esteira Eu confesso Eu nunca vi Eu jamais vi uma pessoa Cair na esteira Na minha frente Vi no vídeo cacetada Tava super empolgado Meu tênis desamarrou Engachou naquele Naquele negócio ali Que fica na frente Pá O do chão não passa, né? Você levantou e tá aqui E eu retiro os dois joelhos alados Assim, todo mundo olhando pra mim Pleno Como se nada tivesse acontecido Há quantos anos foi? Isso faz uns cinco meses atrás Tá bom Então eu retiro totalmente o que eu disse A teoria que eu criei na esteira sempre Mas descudei Caí Ralei Mas tô aqui vivo Bem Agora eu não sei Eu acho que você tem Pode ter a preguiça da academia O desânimo Mas eu acho que tem uma coisa Que ilustra bem o medo Que é Achar que a academia é um ambiente opressor E A impressão que eu tenho Bom, eu não fazia academia Desde que o André Marques Tava na malhação Fazia um tempo E desde que se falava malhação E ginástica Chamava ginástica Eu ainda falo Vou fazer ginástica E Eu achei que mudou o ambiente Eu acho que essas academias low cost Tem uma outra pegada Você vê propaganda Não vou fazer propaganda aqui Mas Que tem gordinho Tem gente mais velha Não é só mais aquela coisa do ideal Até porque Pra as academias terem cliente Elas querem dinheiro Elas precisam de gente normal Cuidando da saúde E eu lembro de falar com o dono de academia E ele falou Isso já faz uns 10 anos E ele me falou Não, o nosso foco não é mais ali Só Ter o saradão A bonitona Não sei o que É ter a pessoa normal Que trabalha e tal E a academia é uma parte da vida dela Ela não vive pra fazer academia Eu acho que isso mudou um pouco A minha impressão Eu acho que tem academias e academias Sei lá Uma academia mais de bairro Focada Aqueles caras que vão malhar Fortões Levantam trocentos de peso Barulho de metalúrgica Metalúrgica Já o atendente é todo marombado Já com um potão do E Ali do lado Já me intimida Eu não gosto muito de ir Ó, quase 6 minutos de treino Pra quem tá nos ouvindo Já correu aí 6 minutos de treino Já dá pra cair na esteira Bonito aí Se você conseguir Brincadeira Mas eu acho que mesmo Nessa Do fortão do bairro Por mais que o lugar Ainda seja opressor Você tem sempre o refúgio Do seu fone de ouvido Exatamente Criar o seu próprio mundo ali Eu acho que o fone de ouvido É uma melhor parceira Se você não tem uma pessoa Pra ir junto contigo Que também eu acho Que é uma tática legal Você tem um amigo ali do bairro Ou do mesmo prédio Que possa ir Eu acho que é uma vantagem Pra começar Pra quem tá começando Mas se não Mete com o fone de ouvido Coloca a música Que você mais gosta Gente, eu preparei um quadro Já que eu tô com o Álvaro Leme Aqui Do canal Álvaro, né? Ai, gente Acessem Se inscrevam Grande youtuber É um quadro Que tem cara de youtuber Aqui Que é o seguinte Eu vou falar pra vocês Situações da academia E aí vocês vão dizer Treino, grito ou corro Ou seja Treino Continuo treinando de boa Continuo levando a minha vida Grito Já quer dizer assim Pô, aquilo me incomoda Ou corro E assim Eu desapareço Não volto mais Só daqui a 15 dias Vamos lá Gente que come Iogurte com proteína No banheiro Depois de treinar Treino, grito ou corro? E aí? Corro Por quê? Comer iogurte no banheiro? Vocês nunca viram isso? Na minha academia Tem um cara que come carne moída Depois do treino É um pratinho Mas aí ele já tá fazendo O pós-treino ali Não, mas aí é carne moída É carne moída E eu vou falar outra coisa Tem toda uma preparação por trás Carne moída eu apoio Não, o banheiro da academia É onde eu vou É assim Às vezes ele peca Pela higiene Assim, eu já reclamei Várias vezes Não, várias vezes não Eu já reclamei algumas vezes Porque tipo Tava sujo Não consigo imaginar Alguém comendo lá E aí? Bom, então treino, grito ou corro Iogurte De proteico Se for longe Eu grito Se não estiver perto de mim Pode continuar Se for me dar uma colherada Aí muda o cenário É a anterior Estou repassando os resultados Corro Só um gritinho de leve Se me oferecer uma colherada Muda o cenário Por enquanto Corro Corro Gente que treina Urrando Você treina, grita ou corre? Aquilo te incomoda Treinando lá do Guga, né? Então, uuuh Ah, mas tem gente que é isso, né? O pezinho de 5 quilos ali Parece o Guga Eu nunca ouço Porque eu estou sempre de fone de ouvido Eu ia falar a mesma coisa Eu nem ouço É Faço A egípcia Então eu diria, sei lá Berro Quem grita no meu ouvido é Maraia, né? Gente que pede pra revezar o aparelho Odeio 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 Cancelado Qual que era? Mas é que às vezes não tem jeito, né? Eu Dá pra matar a pessoa? Eu só Só em último caso Eu me rendo A pessoa fala Eu olho assim pra pessoa Tudo bem Tá aqui pra você Assim, eu falo mentalmente É todo seu Mas eu confesso que Se a pessoa tá abusando ali Eu vejo que ela tá abusando do celular Nos intervalos, assim, da série Eu dou um toque Posso revezar? Edgar, é muito a sua cara fazer isso Você chega lá Fala assim Podemos revezar Revezar em itálico, né? Chega lá A pessoa tá ali Tipo Instagram Não sei o que Não é o momento Desculpa Sei lá Eu peço pra revezar Pra pessoa se tocar e sair Eu acho uma invasão tão grande isso Porque você tá ali, ó Colocando seus Oito quilos, no meu caso Sempre Muito leve Aí vem a pessoa ver o quanto Que você tá conseguindo levantar O tempo que você leva Eu odeio revezar Eu acho assim Eu odeio por dois elementos Primeiro o elemento suor Que aí Senão você tem que enxugar Cada vez que você levanta Aí a pessoa senta e enxuga Senta e enxuga E segundo Quando a diferença de peso É muito grande É Não Aquele de só tirar o coisinha E colocar Quando é aquelas Como chama aquele troço de peso redondo Anilhas As anilhas Aquelas anilhas pesadas Aí é um saco, né Você faz com seus oito quilos E a pessoa faz com oitenta Não dá Mariana versus Graciane É, então Mas é sempre assim Imagina o leg press Eu queria revisar no leg press com a Graciane Se somar a gente Eu ia sentar no negócio Eu vi uma entrevista Que ela levanta quase quatrocentos quilos De cada lado E eu fiquei Gente Ela levanta então oitocentos quilos É, realmente Então eu não tava exagerando Quando eu disse que se somar nós todos aqui Não dá o que ela Não, não dá A gente coloca um empilhado em cima do outro Não dá o peso que a Graciane levanta Beijo, Graciane Vem aqui conversar com a gente Não é o meu podcast Eu já tô convidando a pessoa A gente te espera Pra gente poder voltar, né, Álvaro? Exato, exato Vem, vem, Graciane Selfie no vestiário Vocês continuam de boa? Saem correndo? Depende do De como a pessoa tá viscer Se tiver de cueca Eu corro Se tiver de cueca É que eu fico Não, eu nunca vi ninguém fazendo selfie Com pouca roupa, não Acho que ok E eu mesmo já fiz selfie Mas com roupa Com roupa? É, obviamente Mas você pode ser enquadrado Na selfie da pessoa Isso não é muito chato? Ah, tá, não Mas aí é Aí é a pessoa falhando, né Mas eu acho que é assim A gente vive num mundo Em que você pode ser enquadrado Na selfie de alguém A qualquer momento Sem saber Tá mais que na hora Das pessoas desenvolverem Esse senso De que você tá Na mira de uma câmera No caso da Mariana Ela acha que sempre Mas... Porque ocorre, Álvaro Não, não me incomoda Se eu vejo Eu já saio do fundo E falando em vestiário Gente pelada no banheiro O cara vai tomar banho E daí a pessoa sai ali E não leva cueca Isso tem muito na minha academia E eu não gosto Eu acho que Se você já tá indo pro banheiro Tomar banho na academia Trocar Pelo menos leva cuequinha Né? Toalhinha, cuequinha Sabonete Eu não me incomodo não Sabe por quê? Eu acho que a gente tem Tanto... Pudor Tanto pudor Eu acho uma bobagem Assim, não sua Eu acho uma bobagem Que haja essa coisa do Preciso me esconder Não sei o quê Claro, cada um sabe de si Mas, de novo Na minha academia As pessoas não fazem não Não andam peladas Quase nunca vejo ninguém pelado Não Gente, eu corro Porque assim A questão não é a pessoa O meu medo é a pessoa Achar que eu tô olhando Aí quando eu vejo Porque assim Não rola um nude No vestiário Mas, às vezes Tá com uma parte de cima Ali, uma coisa E aí eu tento Fixar no que eu tô fazendo Pra moça não achar Que eu tô observando Porque, às vezes Você olha pro lado E você pensa Olha, ela tá achando É que o olhinho corre, né? O olhinho dá uma olhadinha Ele é automático, né? Às vezes É, então Só que aí você tenta ali Manter, entendeu? O ambiente familiar E não funciona Eu corro pelo medo Do constrangimento mútuo ali É que, às vezes, também Você tá tão destruído Pelo exercício físico Que você fez Que você não tá enxergando nada E aí você tá sentado Assim, olhando pro nada E a pessoa pode achar Que você tá olhando pra ela É isso que você tá dizendo? Ou de olhar propriamente? Ou então você tá fazendo As coisas lá E a pessoa tá do seu lado Enfim Em roupas de baixo E aí a pessoa, sei lá Você tá com a cabeça virada A pessoa vai achar Que você tá observando Também não é um problema Se ela tá desse jeito É porque ela não se incomoda Mas eu tento ali Não ficar construindo Outra camada Em cima dessa situação Cochonete suado Do treino alheio Ai, morro de nojo Quais são as opções? Corro, treino ou colchonete Treino, grito ou corro Ah, corro, né? Muito Ah, mas gente Isso é uma questão de etiqueta Eu tô bronca da pessoa Eu falo, olha só Eu pego a pessoa Deixa eu ali Pode limpar, por favor? Porque, né? É bom senso, né? Vocês não concordam? Lógico Sujou, limpa Mas é uma daquelas situações Que a gente tem O que a gente gostaria de fazer E o que a gente realmente faz, né? O que a gente gostaria de fazer É pegar a pessoa pelo braço E falar Vem aqui Vem Vem limpar E o que a gente faz é Como a gente faz em casa, né? Ó, deixou sujo Ai, credo Só dar aquela ladinha Assim, de lado Agora É... Não sei se vocês já viram isso Mas gente se pegando no banheiro Não Tem uma academia Eu pergunto Tem uma academia Aqui na Avenida Paulista Que instalou um botão de pânico Caso você ver alguma coisa Isso, deu a maior polêmica Eu amo essa história Conta da polêmica Porque daí Teve uma gay que falou assim Ah, eu não quero Esse botão Esse botão É pros héteros Fiscalizarem os gays E aí eu pensei assim Olha, desculpa Eu sou gay Mas eu acionaria esse botão Se eu visse você transar Não é lugar de transar O banheiro Você quer fazer? Faça Não sou moralista Mas Sabendo que se pegarem Vai dar merda Ih, pode falar isso Sabendo que se pegarem Vai dar problema A gente vai falar com o Piro São mais de 14 minutos De programa Ou seja Do seu treino E pra terminar aqui Encontrar conhecido na academia É meu pior pesadelo É o Game of Thrones Da minha vida É tudo que eu não quero Eu odeio Porque eu faço Em academia De bairro Fazia na academia Do bairro E eu encontrava Todos os ex-colegas De colégio E essas Assim Corro, corro com força Corro uma maratona Triátil Pode ser o que foi É o que eu mais odeio Na academia Não, treino Uma boa Mas aí tu finge Se é uma pessoa Que tu não gosta Dá uma fingidinha É assim Ou cumprimenta Eu cumprimento Dependendo do nível De convivência Cumprimento Se for alguém Que realmente não goste Eu finjo que Sei lá Eu simulo um desmaio Natural Coisa trivial Corro pro lado Agora Encontrar o chefe Na academia É realmente Tem situações E situações É desconfortante Sei lá Imagina Você tá vendo Você fazer o supino Lá Agachamento Depende Por exemplo Eu e o Daniel A gente trabalhou Com a Mônica Bergamo Se eu encontrasse A Mônica Bergamo Na academia Eu ia amar Porque a Mônica Na academia Deve ser a coisa Mais engraçada Do mundo Porque ela deve ficar Fazer 20 vezes O exercício E passar 15 minutos No telefone Aí depois Apurando 5 notas Vocês acham legal Também Desconstruir Esse ambiente De academia A gente falou aqui Ah, da academia De bairro Da academia Agora mais Cooking Sério as pessoas Eu acho que A maioria das pessoas Que tem um pouco De receio Ou vergonha É em relação ao corpo Ah, eu tô acima do peso Ou não tô confortável Com o corpo Que eu tenho agora Tem que desmistificar Um pouco isso também? Eu acho essencial Acho essencial Todo mundo ficar em paz Com o próprio corpo Porque Todo mundo tá Tentando ali Sei lá Mudar alguma coisa E sabe que tá Meio na mesma jornada Então por que Você vai ficar incomodado Com o que o outro Vai pensar Quem paga suas contas É você Ou quem não paga Suas contas É você Eu acho que Eu sou super encanada Com corpo De usar roupa É super difícil Comprar roupa Hoje em dia Um pouco menos Mas é uma coisa Que eu venho trabalhando E dos lugares Que eu me sentia desconfortável A academia É um dos que eu menos Me sentia desconfortável Por mais que eu seja Toda Ai, não gosto de academia E tal Porque lá tá todo mundo No mesmo barco Acho que essa questão De ficar medindo Ali milímetros Eu tenho a impressão Eu me sentia menos Observada Nesse sentido de corpo Eu achava que era Observada Porque eu era Desengonçada E fora que Eu acho que a roupa De academia Também dá uma disfarçada Resolve a vida Põe várias camadas Um top Uma regata Você usa aquele meião Eu acho horroroso Uso verde florescente Com tênis azul Era tudo preto Uma roupa de academia Também é uma coisa Que chama bastante atenção De roupas extravagantes Eu descobri recentemente Que isso é uma coisa Muito de brasileiro A Veja fez Páginas Amarelas Com um jornalista americano Que conhece muito bem O Brasil E aí uma das perguntas Era assim O que os brasileiros fazem Que chama atenção Ele falou Com certeza Ir pra Nova York E vai lá no Outlet Compre um tênis super colorido Uma calça super colorida E ficar andando Com roupa de ginástica De ginástica Olha eu falando de ginástica Pode falar Pode falar Termos idosos Fazendo física E aí É Mas não sei Pô Os tênis são Ultracoloridos Coloridos São como são Eu acho que Se tem uma coisa boa Que a internet trouxe E tem Coisas chatas ali Às vezes Do excesso de tensão Essa liberação Eu tava vendo Que no Instagram Lendo Numa revista americana Falando que A perfeição Ali está em queda Não sei se eu observo Isso exatamente Mas certamente Se abrir mais A pessoa Você tem tanto Influenciador Em quem você pode Se inspirar Que faz pilates Faz Corre Não sei o que E não é Aquele modelo De perfeição Que não sei A impressão que eu tenho É que tá tudo Muito mais tranquilo Assim E parar de besteira Pensar Eu acho que academia Tem gente que vai achar chato Eu vejo algumas vantagens A condução O exercício Conduz Olha o papo sério Agora Todo mundo parou Pra ouvir Tô ficando intimidado Estamos te julgando O exercício Isso Já que ele tá falando De não Conte o nosso julgamento Você vai na academia Em vez de você fazer Às vezes a pessoa Que é assim Baixar um aplicativo Que vai fazer em casa E aí ela vai ficar Em forma ali Cinco minutos por dia Pô Primeiro que isso não é bem Não é bem assim A coisa um pouco mais complexa Mas assim Na academia Você tem a condução Correta do exercício A condução do movimento O próprio aparelho Já conduz o teu movimento De uma forma melhor Claro Se bem usado Mas então Parar de besteira E entender assim É bom pra mim E focar nisso E fazer igual ao Álvaro Colocar o fone Ouvir os podcasts Deveja Ouvir enquanto você treina Por favor Mas eu acho que Pra além disso Se você acha que a academia Não se encaixa pra ti Faz que nem a Mari Vai pro ar livre Faz outra atividade Outro esporte Tem tantas oportunidades Pra fazer Alguma coisa legal Que não seja Levantar peso Ou tá na esteira Ou tá num ambiente fechado Que possa ser também Fora da academia O importante eu acho Que é se exercitar Fazer alguma coisa Legal né Passar o tempo E academias Grandes ou pequenas Qual é a de vocês? A minha é pequena Quer dizer Você diz em termos De tamanho Ou de rede De tamanho De tudo Tipos de academia Porque hoje em dia Antigamente eu falei Com barulho de metalúrgica Eu lembro daquela barulheira De academia de bairro Tem Tem Essas academias mais Mesmo as academias Low cost ali Elas tem aparelhos Novinhos ali São bons né E é muito mais silencioso Mas enfim Vocês preferem uma academia Muito gigante Que daí você tem Um anonimato Que às vezes é uma coisa boa Eu prefiro a que seja Mais perto da minha casa Independente do tamanho Exato Na verdade Porque assim Se eu tiver que andar muito Ou tiver que sei lá Pegar um carro Pra ir até a academia Esquece A chance de tu não ir É muito grande né Exatamente Eu pego a que for mais próximo E a que couber no bolso O tamanho Pra mim Não assusta tanto não Mas se eu puder escolher Eu prefiro uma academia grande Quanto menos EVs A Melhor Quanto menos eu bater nas pessoas É melhor Tipo Quanto mais aparelhos Estiverem disponíveis Melhor É que eu vou em horários Muito alternativos Assim né Ou eu vou Às vezes eu vou No meio da tarde Tem eu E cinco idosos Que são as únicas pessoas Que naquele momento podem Minha vida Tem dia que eu tô trabalhando muito Tem dia que eu tô vendo série Então daí eu consigo ir em horários alternativos É maravilhoso Não eu acho que Isso também é uma boa dica né De Ah as pessoas reclamam Ah a academia tá muito cheia Tem muita gente Horário que eu posso Tá insuportável de ir É E escolher horários alternativos né Tem muita academia hoje em dia 24 horas Você pode malhar sei lá Tem insônia Pode malhar de madrugada Pode malhar de amanhecer Ali Seis, sete horas Depende muito É um horário legal Passando aqui 21 minutos de programa É Pra mulher na academia É um ambiente mais opressor Do que pros homens Acho que Ela até cruzou o braço Agora pra pensar Agora viu Tem questões específicas Imagina Tem Tem Mas como muitos outros lugares Acho que E aí a gente discutir Essa questão De ser mulher É E conviver com outras pessoas É muito abrangente Porque Essa O olhar ali Indiscreto A cantadinha Ela acontece em vários lugares Inclusive na academia Mas É porque ali é um lugar Que você tá com a roupa colada E tudo mais E pode Enfim Intensificar isso Ou um cara que vem te ajudar Sem ser solicitado Num treino Não façam isso Sem ser solicitado Sabe Ah não Você tá fazendo errado Não seja Ministério Tem professor pra isso É Então Acho que É Pode ser uma questão ali Pra pessoa não frequentar Mas acho que Eu vejo mulheres Que frequentam regularmente Quando eu ia Eu via que tinha mulheres ali Que dominavam a coisa toda Então acho que pra elas Já tira de letra É mais uma coisa Que coloca no pacote Mas tem gente que é chata Assim Mas eu vejo vários amigos Reclamando sobre assédio Também Dentro da academia Tanto que já Há hoje em dia São só de mulher Academia só pra mulheres Que As professoras são mulheres Enfim Todo mundo Atendente Tem uma colega da redação Que me contou Que ela falou Eu vou pro meio Das velhinhas Porque é o jeito De eu me proteger Ali Dos marombeiros em cima Aquele olhar Bem típico Uma coisa Enfim Muito incômoda Agora Ao mesmo tempo Que eu acho legal Ter uma academia Só pra mulheres É triste Porque Chegar ao ponto De ter que ter um negócio Só pra mulheres É porque Falhamos 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 na convivência Na convivência Como sociedade Uma coisa típica também É Eu não vejo faz tempo Que eu também vou Numa academia Pequena E não tem aula de dança Mas Aquela aula de dança Sei lá Lamba aeróbica Existe aí Acho que não Hoje é zumba 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 E daí Ficam Os oito Sei lá Dez Vinte caras Saídos ali Da musculação Na porta Vendo as mulheres dançar Na minha academia Acontece isso mesmo Nossa Que terror Que gente idiota Mas vocês nunca viram isso Eu nunca vi isso Eu tô achando que minha academia Era privilegiada Me passa essa academia de vocês Se sua academia não tem isso Você é privilegiada Mas eu não volto há muito tempo Então A minha academia é na Frey Caneca Isso já diz muito a respeito Então É então O teu público é um público Exato Bem homogêneo É Entendi Eu queria lançar um desafio Aqui no podcast Qualquer Pode Pode De improviso Tá todo mundo me olhando surpreso Pode É Bom Preciso voltar a fazer exercício Resoluções de ano novo Estamos aí em abril Só começando E eu quero correr uma prova Dentro de um ano Até abril Uma prova de corrida É uma prova de corrida E aí Vocês podem mandar mensagens pra mim Me dando dicas De quantos quilômetros Cinco quilômetros em um ano Tá bom Um ano Tá maluca Não exagera Não exagera Mariana Cinco quilômetros Eu só ando um quilômetro de casa Até o ponto de ônibus Se você treinar comigo Te garanto A gente tá em abril Junho você tá correndo cinco quilômetros Então ó Em julho eu faço aniversário Vamos reformular esse Esse desafio Mariana você tem 24 anos Você tem duas semanas Você tem duas semanas Eu tenho vivência Eu sou cansada Consegue Então tá Dois meses Vamos diminuir Vamos diminuir Três 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 meses Mas é um quarto da meta Vocês tão mais que dobrando a meta Aí não deixa essa meta pro ano que vem Passar e começar 2020 Década nova Carregar mais um instrumento Ela esperava Conforto Ela vai receber Estresse Estresse Mas aí eu vou falar uma coisa Cancelado Cancelado desafio Corrida é muito mais legal Do que a academia Na minha opinião Porém O fortalecimento que você faz Na academia Ele ajuda muito na corrida Lógico Por isso que eu ando Mas assim Não tem problema No meio da corrida Você cansei Não aguento mais Vou andar Anda Anda um pouco Daí você volta a correr Se você tá ouvindo essa conversa E não ouviu o episódio anterior Ouça o episódio 3 Que a gente fala tudo de corrida Com o Sérgio Do canal Corrida no ar Corrida no ar E ele explica Como começar a correr Os primeiros passos E é muito interessante Mas eu acho que corrida É isso mesmo Você adaptando o teu corpo Conforme os teus limites Ah, vou correr um Caminho dois minutos Paro Corro mais dois minutos É um processo Até você se sentir confortável De cinco quilômetros Fluírem normalmente Eu acho que vocês Precisam fazer um episódio Sobre aquela escada Que tem Ah Eu tenho certeza Que o inferno É um lugar Onde você é condenado A fazer aquela escada Por toda a eternidade Só que sem queimar a caloria Porque o benefício dela É queimar a caloria A escada de perdizes Qual escada? De perdizes Não, falando na escada da academia Aquela que É um simulador de escadas A pessoa que inventou isso Ela é muito sádica É o meu aparelho favorito Não, é maravilhoso Pra você queimar a caloria Assim, tipo Queima um sanduíche A Mariana é influencer de lanches A gente tava falando aqui Ela vai nas grandes redes de fast food E faz o julgamento Um dia ela tinha um sanduíche Que era mil calorias Eu falei Quantas horas de escada dá isso? O sanduíche era 24 horas de vida, né? Mais ou menos É, corrida pra você gastar mil calorias Uma hora e pouquinho Você faz de corrida Pra gastar mil Pois é Isso é só o sanduíche Só o sanduíche, né? Batata frita e refrigerante Mas zero refrigerante Mas zero Sempre tem um açucarzinho Não tem? Não Quando é zero é zero Mas aí tem outras coisas Pra acabar com a sua vida Sódio Agora, um aparelho que eu achava péssimo E aí eu me acostumei e gosto muito É o transporte O elíptico, né? Sim Que pra mim era o mesmo terror ali da escada Eu achava qual é o sentido de eu ficar pedalando rumo ao nada Mas tem uma coisa que é o seguinte Você coloca o seu celular assistindo alguma coisa Ele é ótimo Exatamente E fica lá Isso me ajudou muito na corrida, Mari Você que tá querendo ali Foi uma coisa que me condicionou bastante Sem impacto Ah, olha só Daí você depois se condiciona sem ter que se desgastar É, mas eu Como a gente já falou aqui Eu sempre indico começar a corrida com fortalecimento de perna Você vai evitar lesão Você vai evitar aquela dor Que não consegue caminhar Levantar ali da cama Ai meu Deus Não caminho mais É importante fazer fortalecimento Ter uma rotina na academia pra começar a correr é essencial Tem que aliar os exercícios então Eu uso o playlist Inclusive tem a minha playlist que chama Hits da Esteira Que às vezes assim Quando eu tô quase morrendo O que que toca? Ah, tem muitas Bom, essencialmente tem Cantoras pop Fala uma música aí que toca pra gente Ah, eu vou A tua favorita Cantoras pop Pode ser de Beyoncé A MC Loma Você pode ser mais específico, por favor? Tá, tem Uma que é muito boa É uma da Ludmilla Que é aquela que chama 24 horas Eu adoro 24 horas Pô, dia você vai Na hora que vai crescendo E uma da J.Lo Que é a melhor música que existe Pra você cantar Eu gosto da Anígel Hã? Da J.Lo Eu gosto dessa uspa Do Anígel Não, esse Essa é muito boa a batida On the Floor, eu acho Ah, é ótimo Também tenho essa na minha playlist Já vou dizer Já vou abrir o meu Hits da Esteira É o Chorando Se Foi Da J.Lo, não é? Enquanto o Álvaro procura Eu ouço muito Funk Proibidão Quando eu tô correndo Eu adoro Parece que tem uma força Vem uma força essa Assim, batidão O que você ouve? Eu tô assustado aqui Com os Eu ouço podcast Eu ouço música Daniel é intelectual Não, se eu quero Posso falar Depois que eu termino Às vezes um João Gilberto Ali pra dar aquela diminuída Entendeu? E também gosto De música nordestina Tipo O Grande Encontro O Seu Valença Tá vendo? Olha a diversidade De gostos Ai gente Eu escuto Os Zezé de Camargo e Luciano Eu tenho uma playlist 21 quilômetros também Aqui que eu sempre Quando eu faço Ah, eu acho que eu desliguei Meu celular Nossa, mas imagina assim O Zezé de Camargo e Luciano Você tá nessa escada Ouvindo Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ah, é isso gente Tem que ouvir isso Evidências, gente Imagina É que vai muito Do que eu tô sentindo Ali no dia E às vezes eu tô assim Tá sofrendo É Eu tô meio sertaneja Nos 90 Hoje é o momento Pode ser também Eu coloco muito Marília Mendonça Também Sofrimento assim Lá no talo Lá no topo E aí, Álvaro? Eu achei Peraí É Dance Again Ah, Dance Again Ah, I wanna dance Ah, legal Aí vai A música vai dando uma força Parece que Igual o Spinafre do Popeye E o bom é que vai podendo correr no ritmo Já na música Ela vai falar No meu caso Eu não tô nem aí pra ninguém Eu fico Dublando Se não tem ninguém em volta Eu ainda canto em voz alta Eu tenho uma pergunta Lipsync Vocês competem com a pessoa Que tá do lado de vocês Correndo? Ah, eu adoro Eu adoro, gente Eu adoro competir Então se eu vejo a pessoa correndo Numa velocidade que é legal É muito bom É muito bom Quando a pessoa não sabe Que você tá competindo Porque a sua chance de ganhar Mas isso tudo é uma brincadeira Que também motiva, né? Sim O que você faz ali É contigo mesmo O que você puder fazer Pra tornar esses Porque assim Vamos ser bem honestos Fazer exercício Não é a coisa mais alegre Mais prazerosa do mundo Durante muito tempo Chega uma hora que vira Mas quando você tá no começo É muito difícil Você pensa assim Ai, que alegria Subir uma escada Durante 40 minutos Você tem que fazer O que for possível Pra tornar aquilo menos difícil É que tem aquela lei do hábito Um hábito demora Três meses Pra você começar A curtir aquele momento Tirar aquele momento Pra você Mas isso que o Álvaro disse Às vezes você fala Pô, eu vou lá Vou ficar uma hora e meia Na esteira Não sei o que Você fala Não, eu vou ficar uma hora e meia Eu vou escutar Aquele podcast legal Eu vou No meu caso ali Do transporte Eu coloco filme Então, por exemplo Se o filme é mais Tem um ritmo mais bacana Tipo a rede social, por exemplo Ou então O Lobo de Wall Street Que é um filme Que tem um ritmo ali Crescente E daí você já vai fazer duas coisas Às vezes você vai trabalhar Você fala Pô, quantas vezes você já acorda Com a cara amassada Vai direto trabalhar Você acorda um pouco mais cedo Fora pra academia Vai ter uma sensação De bem-estar no final Eu acabei 15 temporadas de Grey's Anatomy No transporte Só vendo Eu amo Grey's Anatomy Chorando e treinando Só em uma hora e meia No transporte Você consegue ver 6 vídeos Do canal Álvaro, pessoal Fica essa dica aí pra você Também, ó Dá pra me treificar Eu já vi o canal Álvaro no transporte Ah, então Foi bom pra você? Eu caí da doutora É mentira É, 31 minutos e meio de treino Então quem tá nos ouvindo Já pode desaquecer Não, é Meia hora de ir Na esteira já tá suficiente, né Eu estaria muito bem Na esteira tudo bem Durou essa escada maluca Que vocês estão falando Pelo amor de Deus, Edgar Como é que você pode gostar Do negócio desse Eu adoro É que é Sei lá, parece que você tá subindo na vida Stairway to hell Stairway to hell, exato E eu termino assim Exatamente pingando Eu saio É a última coisa que eu faço na academia Por quanto tempo? Ah, depende do dia 40, 45 minutos Até porque também você pode deixar lá Depende da escada Tem o apoio pro celular Eu fico vendo alguma coisa Curioso isso Porque na escada Eu só consigo ver sério Eu não consigo ouvir música Porque eu não consigo Imprimir a escada O ritmo O ritmo que eu consigo na esteira São todas essas dicas Que fazem diferença Sei lá, pra mim é muito Quando eu não vou na academia O meu dia de trabalho É muito mais estressante Sim Eu sinto muito isso É a locomotiva do meu dia Quando eu vou ganhar O dia que eu estiver estressado No trabalho, Daniel Não foi na academia, hein, Edgar? Não foi na academia Porque faz diferença Já tô vendo que você não foi na academia Cadê o tênis, Edgar? Tá na mochila? Não, eu sou a figurinha que sai do trabalho correndo Então eu tô sempre com uma mochilinha Às vezes, ah, hoje você vai correr, né? Você vai sair correndo Então, pra mim é importante Ter esse momento de estressar Eu acho que a academia tem que ser isso Exercício tem que ser isso, né? Tem uma coisa que vocês falaram Só complementando o que falou de roupa Eu odeio que eu chego na loja de tênis E todos os tênis que eu gosto Nunca tem pra homem E aí eu perguntei pra uma amiga E ela falou que os tênis que ela gosta Que não são rosa, não sei o que Que ela gosta de um tênis preto Não tem do tamanho dela Então, assim, por favor Faça um tênis que tenha um rosa florescente Que tenha no tamanho pra homem Ou um tênis preto Que tenha no tamanho pra mulher Porque não tem É verdade Só não vou falar Porque o nosso podcast Não é patrocinado, né? Então Olha a oportunidade perdida aí, né? Vamos falar o nome da marca Mas depois eu te passo umas dicas É, tem Eu nunca vi Tipo, sempre que eu acho bonito Eu uso masculino Os meus são masculinos Acho que um ou dois masculinos Que eu tenho um pé um pouco maior Dá pra comprar Que é tudo preto Quanto você calça? 38 Não é assim também Mas 38 já tem na grade masculina 38 já tem na grade masculina Eu calço 45, 46 É difícil achar Não, eu tenho uma loja Uma rede que tem Também não vou fazer propaganda aqui Mas que tem em alguns lugares da cidade Acho que dois lugares É onde eu compro Mas quando você vai pros Estados Unidos Você sempre compra bem barato Lógico, né? Porque são aqueles que sobraram lá Quanto é? Exatamente Aí é a festa 8 dólares Super barato, né? Gente, foi um prazerzaço Fazer o podcast com vocês Foi muito divertido, né? Muito divertido Adorei aqui Pessoas que eu admiro bastante O Álvaro e a Mariana Dois ótimos jornalistas Álvaro, repete aí o nome do canal Pro pessoal te seguir Ah, sim É, meu canal se chama Canal Álvaro Tem vídeos novos todas as quintas A partir do fim de maio Terças e quintas É youtube.com Barra Canal Álvaro E nas redes sociais Eu sou Arroba Álvaro Leme E desculpa qualquer coisa Que eu tenha falado aí De brincadeira, tá gente? Eu sou Desculpa qualquer coisa É uma boa maneira de falar Desculpa qualquer coisa Eu ia falar a mesma coisa A gente tá na mesma energia Tipo o que? Qualquer coisa Tipo o que? Ah, tipo dizer que o banheiro tava imundo Desculpa eu querer levar 12 meses Pra correr 5 quilômetros É meu tempo, gente Meu tempo, minhas regras Todo começo é difícil Mari, fala aí onde o pessoal pode te ler Te seguir Eu sou repórter da Veja São Paulo Então todas as semanas Nas bancas junto com Veja E tô nas redes sociais Todas Arroba Mari Underline Rosária Então tá, gente A gente termina mais um treino com você Semana que vem a gente tá de volta Pra treinar mais um pouco Gastar um pouco de caloria Ficar mais feliz E é isso aí Enquanto você treina fica por aqui Até mais